Olha, o suspeito de ter matado o dono de uma pastelaria na madrugada do dia 30 de outubro, no Cleto Marques Luiz, foi preso ontem. A vítima, César Brecho Vieira, foi atingido por um disparo de arma de fogo dentro do próprio estabelecimento comercial. O Neto Mota tem mais informações. A gente lembra que na época do crime, toda a comunidade em volta do Cleto Marques Luiz se mobilizou em um luto justamente porque a informação que circulava era que o alvo principal dos criminosos não seria o dono da pastelaria. O delegado Fábio Costa, que está à frente das investigações desse caso, confirmou essa informação. Esse crime foi praticado na madrugada do dia 30 de outubro e desde a prática do crime nós iniciamos as investigações para apurar esse crime que desde o começo foi dito como um crime que teria sido praticado contra uma pessoa que não seria o alvo dessa investida, desse atentado. Se ele teria sido alguém inocente, um proprietário de uma pastelaria que teria sido assassinado. Nós avançamos nas investigações desde aquele homicídio. Enfim, houve uma mobilização, como você bem disse, diversas pessoas nos marcaram nas redes sociais para promoção, para busca da justiça. E nós, na tarde de ontem, finalizamos as investigações com a prisão do suspeito que confessou a prática do crime e deu detalhes da prática criminosa. Ele confessou aqui que teria discutido uma semana antes do crime com um indivíduo numa casa de shows ali na Avenida Menino Marcelo, por conta de uma ex-companheira, por conta de uma questão de ciúme, houve uma discussão, ameaças recíprocas. E uma semana depois, esse indivíduo, o autor, na sua motocicleta, chegou nessa pastelaria e viu um grupo de indivíduos e um deles seria amigo dessa pessoa com quem ele discutiu na casa de shows. Então, nem mesmo aquele grupo ali de pessoas, de jovens que estavam ali, seria o seu desafeto. Ele, então, sabendo que um daqueles indivíduos era amigo da pessoa com quem ele discutiu, sacou de um revólver e descarregou contra aquele grupo. Ao ouvir os disparos, o dono da pastelaria saiu, temendo pela integridade física da sua esposa, que estava atendendo naquela pastelaria e foi, sem ter absolutamente nada a ver com a história, alvejado no abdômen, na barriga, foi socorrido e, infelizmente, acabou falecendo na UPA. Delegado, o que é que pode contar dentro desse processo, como prova, para uma possível condenação desse suspeito, se ela vier a acontecer? Olha, primeiro, as testemunhas, a própria confissão do autor e da mãe do suspeito. A mãe do suspeito também foi ouvida aqui na delegacia de homicídios e disse que o suspeito, o filho dessa senhora, logo após a prática do crime, chegou em casa e falou para ela, olha, mãe, eu atirei, eu descarreguei um revólver contra um grupo de indivíduos, acertei alguém, não sei exatamente quem eu acertei. Depois, eles tiveram o conhecimento de que o indivíduo, o autor, teria atingido o inocente, o dono da pastelaria, alguém que não tinha nada a ver com aquela história. Delegado, e esse inquérito já está concluído ou as investigações continuam? Olha, já está em fase de conclusão. Nós estamos finalizando alguns depoimentos, finalizando as investigações, mas o pedido de prisão já foi feito. Ele foi preso ontem, através de uma prisão temporária. Essa semana, eu acho que a gente já conclui essas investigações, pedindo a conversão da prisão temporária em prisão preventiva desse indivíduo, que confessou a prática do crime, dizendo que não teria intenção de matar o dono da pastelaria, mas sim um daquele jovem. Claro, vai pagar da mesma forma pelo homicídio, independentemente de quem seria o alvo daquele indivíduo. Aqui da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, Neto Mota.